Olá a todos, tudo bem? Então hoje vamos para o nosso workshop, 15 aulas para educação infantil, 15 planos de aula para educação infantil prontinhos com seus links, com suas coisas e mais o e-book. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar que eu vou mostrar as 15 aulas diretamente do e-book. Tá? Então vamos lá. 15 planos de aulas prontos para educação infantil, tá? Aqui logo tem os tutoriais, né? Como fazer a cópia do Jamboard, mas eu vou mostrar ao vivo também. Aí é só clicar aqui para assistir. Aqui os canais que vocês podem me encontrar, Instagram, YouTube, Facebook, Facebook, o meu site, meu e-mail, o WhatsApp, o Pinterest e o Telegram. Então o plano de aula número 1, né? Eu já coloco aqui a idade mais ou menos, porque educação infantil, né? Vocês sabem. O conteúdo é esse curso plais. E o que eu sugiro? Como eu vou subir essa gravação para o YouTube, eu não posso abrir os vídeos, mas eu posso falar sobre eles, né? Esse é o vídeo do English Sync Sync, né? Kids Vocabulary, School Supplies. E ele é bem adequado para a idade. Aliás, esse canal, todos os professores de inglês deveriam se inscrever, porque ele é adequado para a idade. Tem a musiquinha também, que não é do English Sync Sync, mas também é adequada para a idade, né? Para cantar com os alunos. Porque os planos de aulas para a educação infantil, eles devem ter quatro bases, tá? Quais são as quatro bases que eles devem ter? Uma história, uma brincadeira, um game, né? Um craft e uma musiquinha. Tendo essas quatro bases, é certo que o plano de aula vai ser gol de placa, tá? Depois disso, vocês têm o Slap Game aqui no Jamboard, que também dá para ser usado no presencial. O Jamboard não é só para online, eu vou mostrar a vocês aqui como é que funciona. Né? Assim, ó. As mãozinhas é para brincar com os alunos mesmo, né? Então, tu vai dizer assim, eraser, ou uma frase que tem eraser, eles vão pegar a mãozinha e colocar lá. Como é que eu faço uma cópia e assim sucessivamente com todas as outras coisas, tá? Cada aluno escolhe uma cor. Para fazer a cópia é muito simples, eu vou aqui nesses três pontinhos e fazer uma cópia que vai fazer uma cópia automaticamente para dentro do drive de vocês, ok? Seguimos. Aí o bingo também, ó. Esse bingo aqui, eu botei aí uma imagem dele aqui, tá? Vocês vão fazer o download do bingo aqui. Ó. Mostrar para vocês. Clica naquela setinha para baixo, vocês vão fazer o download do bingo, ó. Aqui tem as cartelas, ó, as imagens e as cartelinhas depois, ó, do bingo. Né? Dá para fazer com alunos alfabetizados já, os que estão mais... Tem alunos na educação infantil que já começam ali no final dos cinco anos já a identificar as palavras, né? E quando é só a imagem é com os não alfabetizados. Seguimos. Né? Aí eu botei assim umas follow-up activities, bingo, dos materiais escolares reais. Como é que se faz? Eu pego um estojo dos alunos, os alunos pegam um estojo, eu pego o meu, e aí eu vou tirando as coisas de dentro para ver se eles também têm. Aí fazer essa atividade, find a blue pencil, find a pair of scissors, etc. E comparando tamanhos dos materiais uns com os outros, né? Com os materiais escolares deles mesmo. Aqui tem um craft. Na verdade, isso é um plano de aula, mas para quem trabalha com educação infantil 50 minutos, vai dar umas três aulas isso. Para quem tem educação infantil bilíngue também dá para usar, e aí dá para usar bastante. E aí aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, tem a mochila, eles recortam as coisinhas e colocam dentro da mochila, dentro da mochila, ao redor da mochila. Enfim, aí ainda dá para trabalhar preposições de lugar com eles, com isso. O que mais que nós temos, minha gente? Mais umas follow-up activities, né? Montar a mochila, colar bolinhas de papel ou papel picado na mochila, colorir e montar. Esse foi o plano de aula número um. Agora o plano de aula número dois, tá? Quatro ou cinco anos, action verbs. Aí a musiquinha também é do Super Simple Songs, que eu recomendo, é apropriado para a idade, tá? Os games, né? Stand up, sit down, estilo morto-vivo, né? Ou Rinky, just stand up if you. Stand up if you have a dog. Stand up if you like chocolate. Stand up if you like sushi. Stand up if you don't like apples. Stand up if you enjoy the playground. E assim, sucessivamente, tem um monte de coisa, de sugestões aqui. E vocês, inclusive, podem acrescentar mais. Fiz um bingo também, porque bingo é uma brincadeira que nunca morre. Ó, e tá aqui o material. É só baixar. É só baixar. Tá? E aqui, o que que eu botei de follow-up? Eu botei... Simon é ótimo, né? Simon Says. Pretend to be, né? Mimitar. Mímica. Stop and go. E Freeze. O Freeze, inclusive, tem a dancinha, né? No YouTube. Que é muito boa e adequada. Eles amam. Plano de aula número três. Body Parts. Vamos ser... Vocês viram que eu começo com uma história, com uma música, né? Não tem muita diferença disso. Porque, enfim, né? É importante ter essas quatro bases na aula de educação infantil. Que é história, música, game e craft. Né? Essa aqui é dos... É dos Super Simple Songs também. É aquela clássica Head and Shoulder, Knees and Toes. Que todos amam. E é clássica. E eles continuam amando. Né? Aí faz a montagem do rostinho com eles, ó. Recorta os itens. Pra eles montar os rostinhos do jeito que eles gostariam. Ou de formato ditado também dá pra fazer. Ó. Para montar o rosto, poderá fazer de duas formas. Estilo livre, pra cada aluno fazer o rostinho. Ou estilo ditado. Baixe aqui os modelos. Sai um e a mais ali, tá? Ó. Aqui um. E aqui outros, ó. Tem vários. Vários, vários, vários. Então pode baixar tranquilamente, ó. Tá vendo? Os modelos dos rostinhos e dos... O que que dá? Eu acho que eu botei dois modelos, se eu não me engano. Uhum. Ó. E esse aqui, ó. Muito bonitinho esse, gente. Muito bonitinho. Aí vocês vão escolher os modelos que são adequados pra idade dos alunos de vocês. Mas é gold placa esse tipo de atividade. Né? E aí tira um. E aí monta esse olho, essa boca, essa orelha e assim por diante. E aí se vocês clicarem aqui, vocês também vão poder baixar ele, ó. Em PDF. Ó. Ali é só a imagem. Continuando. Plano de aula número quatro. General vocabulary, né? Tem o videozinho aqui do I spy with my little I, que é muito legal. Façam com os alunos, né? Brinque de I spy with my little I com elementos da sala de aula. Escolha um dos itens abaixo conforme o vocabulário que deseja explorar e divirta-se. Quais são os itens abaixo? É uma brincadeira mesmo. É o I spy, ó. Aí tem vários. Eu botei vários modelos pra vocês baixarem. Tá? E aí tu vai selecionar aquele, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai selecionar aquele que está de acordo com aquilo que tu está trabalhando. Por exemplo, tá trabalhando o summer, vai usar esse. Né? Tá trabalhando o graduation, vai usar esse. Né? Vai que os alunos estão fazendo o... A formatura deles do... Da educação infantil, né? Tá trabalhando... Ó, que lindos donuts. Muito legal. Comida, né? Enfim. E aí eu botei, assim, uma sugestão de atividade hot and cold, né? Pega um elemento da sala de aula, como se fosse um jogo da memória, né? Esconde ou muda. E vai dizendo pra eles que está quente ou está frio. E aí finalizar com a música a seguir. É Spy With My Little Eye, que é uma música bem legal. Né? Plano de aula número cinco. Né? Idade de quatro ou cinco anos. Days of the week. Aí esse aqui também, ele não é super simple. Mas esse é uma... Também é um... Esse canal tem um monte de música legal, inclusive, quando eu tô trabalhando numbers. Muita coisa legal tem nesse canal. Eu sugiro que vocês vão lá dar uma espiada. Tá? Tem um game aqui. Cada vez que a música tocar e os alunos ouvirem a palavra Monday, por exemplo, combine um gesto que eles devam fazer durante a música. Os gestos podem ser baseados na rotina escolar deles. Por exemplo, se na segunda-feira eles fazem um brinquedo de casa, eles fazem o gesto do brinquedo. Se na terça-feira eles vão na pracinha, eles fazem o gesto da pracinha. E assim por diante. Faça cards que representem a rotina escolar deles. Ao ouvirem o dia da semana que aquele card representa, aluno deve pegar o seu card e fixar no quadro ou em algum lugar relevante. Que vocês possam escolher também, né? A história você pode optar por finalizar as atividades com uma das histórias a seguir. Tem essa aqui, Days of the Week, ou essa aqui. As duas muito boas. Eu gosto mais dessa. Eu não posso abrir, mas vocês podem quando receber o e-book. Certo? Faça um registro do vídeo em formato de relatório, né? Relatório falando da educação infantil é o quê? Desenho. Botei aqui de follow-up, pesquise com as famílias quais atividades extras que os alunos têm durante a semana. E vocês podem incluí-las nas rotinas das crianças e trabalhar com os action verbs, use, e as atividades que eles fazem durante a semana. O plano de aula número seis é o weather, tá? Crie uma rotina de registro de como está o tempo com os alunos. É interessante ter um cartaz ou algum outro objeto, ou outro objeto que fique visível, né? Eu botei objetivo, pode ser também, mas enfim, um objeto. Então vá registrando, né? Um cartaz, um objeto que registre o tempo diariamente, e mais um outro objeto que vocês vá registrando como é que vão elencando, ah, segunda-feira, que vai mudar todo dia o cartaz, certo? Mas para fazer um relatório ou para fazer um gráfico com os alunos, vocês têm que ter um lugar que fica registrado fixo, né? Como um relatório. E aí eu botei flashcards aqui para quem não tem, né? Eu acho difícil não ter flashcards de weather, mas é sempre bom ganhar flashcards novos, né, gente? Vamos combinar. Aí é presente o vocabulário revise, brinque de touch, touch the sun, touch the rain. Ó, eu botei o the, the. Em vez de botar o T-H-E, touch the sun, touch the rain. Apresente a música abaixo. Weather song. Ou foi, ou foi, ou foi... O corretor. Conte a história a seguir. Essa é uma flower. Essa história está aqui. Olha que bonitinho. I'm a cloud. I like cloud weather. I'm a snowman. I like snowy weather. I'm a monster. I like fog weather. Muito legal. E aqui, ó, botei, faça um registro da história, né? O que que eles acharam? O que que eles pescaram ali de vocabulário? Depois disso, nós temos o plano de aula número 7. General vocabulary, what do you see? Primeira parte da aula, né? Passa o vídeo. É muito legal esse canal também. E essa pessoa aqui. What do you see? Muito legal. Passei com os alunos pelo parte da escola e faça um relatório daquilo que eles veem. Sugestões editáveis. Como assim sugestões editáveis, Bruna? Clica aqui, tá? Vocês vão abrir lá o meu Canva. Vocês vão colocar assim, ó. Usar template. Quando tu clicar em usar template, tu vai copiar esse template pra dentro do teu Canva. E aí tu pode editar do jeito que tu quiser. Tá? Faça com que os alunos listem de cabeça o que lembram dos objetos de casa. Depois, como homework, faça os preencheres das seguintes sugestões. Mais uma sugestão editável. Lembrando que se tu clicar aqui, tu faz a cópia pra dentro do teu Canva. Tá? E aí tu pode editar do jeito que tu quiser. Plano de aula número oito. What is this? Né? Coloca esse videozinho do English Sync Sync, que é muito bom. Tá? Depois disso tem um Jamboard aqui que eu fiz pra vocês. E pra fazer a cópia do Jamboard é muito simples. Né? Eu clico aqui nos três pontinhos e clico em fazer uma cópia. Tá? Ó. E aí vocês vão tampar, tapar assim, né? Ó. Pode aumentar. Pode diminuir. Pode duplicar, ó. Tá vendo? E tapar todos. Né? What is this? What is that? Ó. Dá pra fazer na ordem que vocês quiserem. E tem outros, ó. Com os school supplies. E outros com os outros animais, ó. Que dá pra tapar assim, ó. Então, como vocês acharem mais adequado. Tá vendo? Faz a cópia ali nos três pontinhos. E... Eu vou corrigir esses errinhos depois e vou enviar o e-book pra vocês. Assim como botar pra download no YouTube também. Clique abaixo para fazer uma cópia do meu jogo no Canva para o seu Canva. Como assim, teacher, Bruna? Assim, ó. Agora isso. Vocês... Eu... Como eu fiz desse jeito, se vocês quiserem editar e botar outros animais, vocês clicam em usar template que vocês conseguem daí pra editar no... no... diretamente no Canva de vocês. Jogue. E lê de vocabulário. Separe os vocabulários que deseja revisar. Selecione os flashcards. E espalhe pela sala de aula. Os alunos perguntam what is this, what is that. A professora responde this is a, that is a. Os alunos correm para onde está o flashcard do objeto mencionado. Finalize a aula com o seguinte vídeo. É muito legal esse aqui também. Gente do Super Simple, tá? E jogue what is this e what is that novamente com eles. Porque você sabe que na educação infantil a gente pode repetir muitas vezes as coisas de formas diferentes que dá certo. Sobre family, plano de aula número nove, tá? Primeira parte da aula é passar o vídeo a seguir do English Sing Sing que eu indico. Previamente solicite que os alunos tragam fotos de sua família ou impressas, melhor que tu vai usar, tá? Melhor que sejam impressas que tu possa manipular bem. E apresente a família inglesa. This is my mother. This is my father. This is my brother. This is my sister. Run and draw. Você divide a turma em equipes conforme o número de alunos e diz um membro da família em inglês, por exemplo. Mother. Os alunos correm até o quadro e desenham um membro da família correspondente. Clique abaixo para baixar em PDF a atividade Family Tree. Ó. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Pra baixar em PDF é só clicar aqui. e pra copiar pro Canva de vocês e editar do jeito de vocês aqui, ó. Usar template. Certo? Continuamos. O plano de aula número 10. Né? Shapes. Eu amo trabalhar shapes, gente. E shapes, assim, dá pra fazer um projetão com shapes. Aqui o Kids do English Sing Sing. Né? Shapes. Depois passeie pelo pátio da escola com os alunos e os façam registrar os elementos que lembram as formas apresentadas. O prédio da escola, as janelas, as portas. Vocês sabem. Já em sala eles registram em forma de desenho aquilo que encontraram no pátio. Brinquedos de sucata. Solicite previamente que eles tragam sucata para a aula. Utilizando as shapes, crie diversos brinquedos com caixinhas e garrafas. Patch. Vai enfatizando as formas enquanto eles constroem os brinquedos. A seguir, colocarei um set de atividades que poderão ser utilizadas em aula de acordo com o nível da turma. Na coluna esquerda, material disponibilizado em PDF e à direita em formato editável no Canva. É o mesmo material. Só que um está em PDF e o outro está no Canva para ser editado. Vou mostrar. Esse aqui está em PDF. Understanding Shapes. Este aqui está no Canva para ser editado. O mesmo material. Exatamente. Igual. Tá? Color the shapes. Tá? E aqui sim, gente. Eu sou muito querida e legal com vocês. Que eu sou uma querida, porque vocês podem editar ou simplesmente baixar. Ó. Isso aqui é tão importante. Tão importante depois para eles visualizarem as formas. E depois, mais tarde, quando eles estiverem lá nos terceiro, quarto ano, os sólidos geométricos. Ó. Então, assim, ó. Divirtam-se com esse set de atividades. Divirtam-se mesmo. Tá? Atividade ao plano de aula número 11 é clothes. Né? English sing sing. De novo. Recomendo. Usem. Tá? Previamente, peço que os alunos tragam diversas peças de roupas para a aula. Se eles estiverem em casa, no online, mais fácil ainda, né? Dividos em duplas. Um aluno veste o outro conforme a orientação do professor. Se eles estiverem em casa. Se tu é profil online de criança, eles se vestem. Tá? Put a skirt on. Put a coat on. Put a hat on. Solicite que os alunos vistam o máximo de roupas que conseguirem. Tirem uma foto. Envie a foto para o professor. E descrevam em vídeo todas as peças que estiverem usando na foto. Entendeu? Assim, ó. Botou todas as roupas. E ele vai dizendo. Ele vai botando. Ele vai tirando, né? Botando é melhor. Ai, eu tô colocando meu chapéu. Ai, tá colocando meu casaco. Vai descrevendo. Ele faz em vídeo. Distribua flashcards de diferentes tipos de roupas pela sala e diga aos alunos. It's summer. It's hot. It's winter. Os alunos deverão encostar em um flashcard qualquer cuja roupa represente aquela estação. Com a worksheet abaixo, peça para colorir em de vermelho as roupas de verão e de azulas de inverno ou das cores que vocês preferirem. E os alunos, tá? E aqui de novo, ó. Aqui na esquerda, em formato PDF. E aqui na direita, em formato Canva. Usar template. Eu cliquei em user template e eu copio automaticamente para dentro do meu Canva. Ok, girls and boy. Então, school, plano de aula número 12. Já estamos nos aproximando do fim, tá? E, sim, esses workshops é para ser, assim, no máximo 40 minutos rapidinho, rapidinho, rapidinho para a pessoa aproveitar mesmo o tempo e usar os materiais em vez de ficar duas horas na frente da live, né? School. Ó, English think, sim. De novo aqui, tá? Faça um desafio com os alunos. Você vai explicar somente em inglês o lugar ao qual eles devem se dirigir sem falar em português. Fazer gestos ou apontar e a turma deverá se dirigir ao local todos juntos. O professor acompanhando todos e indicando se estão indo para o lugar certo ou errado de dentro da escola, né, gente? Faça o craft do school bus com os alunos. Este aqui, ó. Aqui está explicando como fazer, porque não tem um molde, né? Se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão ser direcionados a outro site, né? E vocês vão perceber como é que ela faz. Que é com pratinho e coisa, né? De uma forma bem, bem, bem simples. Vocês viram que com shapes também, ó. Está aqui um moldezinho. Né? E continuando, para finalizar o clante com os alunos, the wheels on the bus, né? Que é... É old but gold. Né? Eu botei duas versões. Vocês escolhem a que eles mais gostarem. Botei uma atividade extra. Vocês vão clicar aqui na atividade extra. Algumas, vocês viram que não tem formato... Não tem formato Canva, né? Mas é as que eu encontro na internet que eu consigo trazer para vocês, ó. É muito, muito legal essa atividade extra, gente. Muito legal mesmo. Tá? E aí, aqui... O clano de aula número 13 é Real Hungry. Aqui é uma musiquinha do Super Simple Songs. Muito legal, tá? Pegue um set de food flashcards, explore com os alunos. Do you like apples? Do you like bananas? Do you like pizza? Faça o craft da pizza com os alunos. Esse aqui. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, galera. Olha só. Existe um site que é o Super Simple. que tem free, printables, teaching, crafts. E aí, tá lá dentro esse da pizza. Ensinando a fazer. Então, assim, ó. Explorem esse site, ó. De bombejada para vocês. Explorem esse site. Tem um milhão de coisas gratuitas. Gente, tá? Não tem um milhão, tá? Mas deve ter mais de cem. Com certeza. Baseado nas musiquinhas deles. Então, assim, ó. Por favor, aproveitem esses recursos gratuitos que estão na internet para quem quiser. Para quem quiser. Tá? Aí, depois da produção das pizzas e ingredientes, deixe os alunos montarem suas pizzas conforme preferência e apresentar aos colegas. Sugestão extra. Faça um ditado de ingredientes que vai conter na sua pizza dictation. Né? É legal fazer uma pizza dictation com eles. Plano de aula número 14. É o Tudo Lidu do Lidu. Ai, gente. Assistam esse vídeo. Essa música é muito legal. Assistam esse vídeo. Para quem está assistindo... Eu estou gravando no Zoom aqui com o workshop com o pessoal. Para quem está assistindo no YouTube, vai estar na descrição do vídeo o e-book para fazer o download. Então, ó. Te liga, rapariga. Te liga, rapaz. Ô, Silvano. Passei pelo pátio da escola com os alunos cantando a música e fingindo encontrar todos os animais e objetos da música. Monte o craft a seguir. Olha, eu não disse que no site do Super Simple tinha o craft? Vários, craft. Vários. Olha aqui. Esse aqui eu separei para vocês e botei aqui para vocês fazerem o download. Gente, assistam. Isso é muito legal. Eu não posso mostrar. Porque se você sabe que o YouTube, ele me corta, né? Acompanhe as instruções do site. Como é que se faz, né? Como é que se joga no site do Super Simple. Monte o craft. Cante a música novamente e brinque com os alunos. E o último plano de aula. Estamos chegando ao fim. Rapidinho aí a proposta de 30, 40 minutos. Realizando de fato para a gente não ficar morrendo na frente da TV, né? Do computador, do celular. Apples and bananas. Passe a música a seguir e faça gestos com os alunos. Super Simple Songs, Apples and bananas é muito legal. Muito legal. Faça uma entrevista com os alunos. What do you prefer, apples or bananas? Aqui, vocês vão clicar aqui, gente. E vocês têm ele em formato... Pedete, como é que eu faço isso? O aluno pergunta. What do you prefer, apple ou banana? E quando for apple, desenha uma apple num quadradinho. Quando for banana, desenha uma banana num quadradinho. Depois conta quantos preferem bananas, quantos preferem apple. Tá? E aqui, se tu quiser botar, sei lá, mais quadradinhos, tá em formato Canva, dá para editar. Certo? Muito legal, né? Conte os votos. Veja qual é a preferência da turma. Faça uma entrevista com os alunos. What do you prefer, apples? Apples or bananas, né? Ó. Acho que tem uma página... Tem uma página... Faça uma entrevista. Faça uma entrevista. É, tem uma página duplicada que eu também vou arrumar. Não tem problema. Monte de... Momento de jogos de contagem. Olha que show isso, gente. Se tu é professor da educação infantil e de uma turma aí que é mais velha, Educação Fundamental 1, inclusive dá para jogar isso aqui para fazer conta de vezes. Olha esse jogo que show. Tá aqui explicado. Tu primeiro cortas as sementinhas da maçã. Depois tu rola o dado para pegar o número, né? E aí tu vai botar as sementinhas da maçã. E aí joga... Joga em dupla com os alunos e faz que ganha mais quem tiver mais sementes na maçã. E aí cada um tem uma porção de sementes. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis. Né? É rapidinho, mas é um game bem legal. Bem legal. Ó, e esse aqui também do site Super Simple, tá? Olha que legal para fazer a contagem. Claro que daí, por isso que eu botei duas opções, né? Aqui pode ser que os alunos não escrevam os números ainda. Né? Aí tu faz outra opção, se eles escreverem melhor. E acabou-se. Eu vou arrumar esses errinhos e vou colocar para download e enviar para todo mundo por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedir rapidamente de vocês. E ó, kisses, kisses e bye bye!